Não dá pra esquecer O que está por vir Não dá pra esconder O que trago em mim E o dia aquece Me deixa levar Nada me aborrece Tudo satisfaz E quem não é do bem então Chega, chega, sai, sai, sai Chega, chega, oh Só quero voar, vai Chega, chega, sai, sai, sai Chega, oh Não me leves a mão, não Não me leves a mão, não Mas não vai estragar o que está bom Para mim E toda a gente pergunta que bicho me mordeu E eu respondo de ponta, amigo, este sou eu Dormi direito e acordei bem no clima E hoje eu canto porque eu saio por cima Cada dia o seu mal Mas hoje eu não vejo um sinal E quem não é do bem então Chega, chega, sai, 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 sai Chega, 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 sai, 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 sai Chega, oh Não me leves a mão, não Não me leves a mão, não Mas não vais tragar o que está bom para mim Estás a ver quando tu acordas bem disposto? Mas nada, nada pode estragar o teu mundo Não me leves ao mal Que eu estou bem, que eu estou bem, não Me leves ao mal Que eu estou bem, não me leves ao mal, não Não me leves ao mal, não Mas não vais tragar o que está bom para mim Não me leves ao mal, não Mas não vais tragar o que está bom para mim Estás a ver quando tu acordas bem Chega, 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 oh, só quero voar Chega, 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 oh, só quero voar Chega, 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 oh, só quero voar